Onde Portugal A leão da natureza Espalha pulas Às mãos cheias É o Algarve encantado Onde o mar beija as areias Ai, Algarve Em ti vivo o amor Tu tens o encanto Da prendoeira em flor Ai, Algarve És uma canção Algarve, tu vives no meu coração O Algarve será sempre Um amor para sentir O Algarve eu só sabe Amar, cantar e subir Como nele vive a alegria A luz e a claridade Quando deixamos tranceiros Dentro de nós a saudade Ai, Algarve Em ti vivo o amor Tu tens o encanto Da prendoeira em flor Ai, Algarve És uma canção Algarve Algarve Tu vives no meu coração Algarve Tu vives no meu coração Algarve